E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e recentemente, galera, eu fiz a aquisição dessa placa de vídeo que tá desmontada aqui na bancada, lá no AliExpress. Essa placa de vídeo aqui é uma GTX 660 Ti de 2 GB. Pra quem assistiu os vídeos anteriores sabe que ela chegou funcionando e infelizmente ela funcionou há algumas horas. Depois a gente fez um vídeo tentando identificar o problema, abrimos ela e fizemos alguns testes um pouquinho mais avançados até. Mas ainda assim eu não consegui descobrir com toda certeza qual é o problema, apesar dos sintomas dela indicarem que talvez ela precise de um rebale por conta dessa solda que dá do chip gráfico dela. Honestamente ela foi uma placa muito barata, tinha entregado um desempenho muito bom e foi uma pena ter dado defeito. Porém, eu me sujeitei a essa possibilidade, né? Porque eu comprei o anúncio no AliExpress de uma placa de vídeo usada e nesse anúncio não tinha a possibilidade de devolução gratuita, né? Não tinha essa vantagem. Se tivesse, o problema tava resolvido, devolvia, pegava meu dinheiro de volta e bota pra frente, pedi outra placa. Nesse meio tempo, como eu não consegui resolver o problema dela, eu cheguei a entrar em contato com o vendedor que vendeu essa placa pra mim. Expliquei pra ele toda a situação que tinha acontecido e ele me pediu pra enviar algumas provas pro WhatsApp dele. Ele pediu pra eu fazer uma série de testes e tal, então quando eu tava meio ocupado nessas semanas, eu acabei que não fiz isso, não mandei pra ele. Tô com o prazo apertadíssimo. Essa placa chegou pra mim dia 14, eu tô gravando esse vídeo dia 30, então a gente já tem 16 dias que essa placa de vídeo chegou aqui pra mim. O AliExpress, ele dá 15 dias pra você abrir uma disputa, o que é um problema e tanto, né? Pode ser que eu não consiga reaver meu dinheiro de volta, porque eu demorei pra abrir essa disputa no Ali. Só que ainda assim, o sistema do AliExpress, ele tem uma falhazinha, porque às vezes ele não identifica o dia exato que o seu produto chegou. Apesar de lá tá constando que chegou dia 14, ele demora alguns dias pra reconhecer, então talvez ainda dê tempo de eu abrir uma disputa no Ali. Infelizmente, eu não vou mais poder tentar negociar pacificamente com o vendedor sem abrir uma disputa, porque se eu não abrir a disputa hoje, se eu não fizer isso o mais rápido possível, eu vou perder totalmente ali o direito do reembolso pelo AliExpress, o que vai me fazer ficar na mão do vendedor, né? Fazer contar com a boa vontade do vendedor e obviamente que ele não vai me devolver nada se eu não tiver nenhum vínculo com o AliExpress. Bom, pelo menos eu não posso ficar contando com a honestidade de ninguém, né gente? Então a plaquinha tá toda desmontada aqui, a gente vai remontar ela, eu vou fazer alguns testes que o vendedor pediu pra fazer, vou filmar esses testes no WhatsApp, tá? E vou mostrar pra vocês como que faz pra filmar, pra mandar pro AliExpress como prova. E também depois que a gente fizer esses testes, via pro vendedor, a gente pode fazer alguns testes que o pessoal me recomendou fazer, né? Nos vídeos anteriores, alguns testes que eu esqueci de fazer mesmo, né? Não dá pra lembrar de tudo. E quem sabe até esse problema pode ser uma coisa mais boba, né? Então vamos lá, né? Vou montar essa placa de vídeo aqui de novo e bora desembolar esse negócio aí. Então só lembrando, né galera? Desmontei ela, tinha uma passa térmica aqui que realmente parece que eles passaram aqui, né? Tiveram, pelo menos limparam aqui. O thermal pad tava um pouco velhinho, esqueci de comprar outro por sinal, mas tudo bem. Pro testes que a gente vai fazer isso aqui não vai influenciar. Vou só pôr um pouquinho de passa térmica aqui, né? E fechar a placa de vídeo numa boa agora. Vou usar essa daqui da Thermal Silver mesmo, que é genérica. Normalmente ela dá conta dessas paradinhas. Nossa, acho que eu coloquei demais. Não tem problema não. Na hora que eu apertar aqui vai espalhar. Essa passa térmica aqui é um pouco genérica, mas ela quebra um galho. Dá pra usar até em placa de vídeo. E a Baratex, cara, uns 20 conto, mais ou menos, você acha ela. Lá na Amazon. Vamos colocar aqui o fan, né? Detalhe que essa daqui também, ela veio com esse fan aqui, ó. Tá fazendo barulho monstro. Acho que ele tá meio folgado aqui, mas já é algo mais simples de resolver. Porém, eu nem foquei nesse problema, porque a gente tinha um problema maior, né? A questão é que nesse caso, né? Esse fan é um indicativo de que essa placa de vídeo pode ter sofrido um superaquecimento, né? O fan não pode ter dado conta de refrigerar ela como deveria. Aqui que legal, ó. Aqui no projeto tem um caminho direitinho pro cabo aqui do negócio passar. Vamos colocar esse negócio de volta. Esse negócio dela aqui é meio estranho, mas beleza, ó. Ó, só parafusar de volta. Beleza, ó. Parafusei os negócios em tudo aqui. Detalhe, né, galera? Não precisa de ser nenhum gênio da informática pra saber que essa placa de vídeo aqui, ela já foi consertada, né? A gente vê pela salinha aqui, ó. Parece que refizeram toda essa trilha de solda aqui, ó, dos indutores. Pronto, tá aqui no jeito, viu, galera? Apertei um pouquinho, mas só um pouquinho também. Não pode apertar demais, assim, não. Senão pode, né, dar problema aqui e jambrar o parafuso. Então apertei aqui o suficiente pro negócio ficar pronto. Tem mais parafuso aqui também. E pronto, né? Show de bola. Tá montado aqui. A gente já pode fazer o vídeo do teste aqui. Vamos fazer mais uns testes pra ver se essa bichinha volta a funcionar. Quem sabe, né? Com coisa mais simples ainda, esse negócio volta a funcionar, né? O primeiro teste que o vendedor pediu pra eu fazer foi passar uma borracha nos conectores aqui do PC Express. Isso pode realmente, às vezes, dar algum problema na placa. Por conta de sujeira aqui, dificultando a transmissão de dados, né? Da placa de vídeo com a placa mãe. Então tamo aqui, ó, com a borrachinha. E vou passar aqui de levinho. Imagina, galera, eu desmontei, fiz vídeo e tudo. Imagina só passar uma borrachinha aqui. Eu realmente esqueci. É algo muito básico de se fazer, viu? Vou esfregar aqui levemente os contatos. Detalhe que a borracha solta um pouquinho de sujeira, né? Então vou tomar cuidado aqui pra não espalhar um monte de sujeira na placa. Ó, passando aqui a borrachinha de um lado. Passar do outro aqui e pronto, né? Porque a borrachinha, se tiver algum problema aqui nos contatos, uma sujeira, ela ajuda a remover. Pessoal, aceita arquivos de vídeo com dois minutos e eles não podem exceder 64 MB de tamanho. Então filmar no WhatsApp é perfeito, né? Vamos lá, vamos filmar aqui, ó. Agora o próximo passo pra gente criar uma boa prova é ligando aqui o PC que a gente vai montar, né? A placa de vídeo. Inclusive a gente vai testar no PC diferente hoje do que eu tinha testado antes e tinha dado problema. No caso aqui eu tenho uma outra placa de vídeo. Fica fácil de mostrar que o conjunto inteiro tá funcionando, vai dar problema. O vendedor também pediu pra fazer isso. Mas normalmente eu sempre faço quando abro uma disputa anual. É inteligente você fazer isso, se possível. Então, ó, vou ligar aqui o kit. Tá na bancada, mas é um PC inteiro, né? Ó, liguei aqui, tá com a placa de vídeo que é a GTX 1060. E logo aparece imagem aqui no monitor. Pronto. E como sempre, né? Na hora que a gente tá precisando do PC aí funcionando, ele atualiza, mano. Meu Deus do céu, cara. Atualiza aí então, cara de pau. Ih, nem atualizou, ó. Deu pau na atualização. Puta merda. Daqui a pouco eu volto. Então, beleza, ó. O computador tá aqui funcionando, né? Tá aqui a plaquinha de vídeo na minha mão. E eu vou filmar também pro vendedor. O que eu vou fazer, ó? Vou colocar a placa de vídeo aqui do lado, ó. Colocar de cima pra ele ver. Quer dizer, pro pessoal do AliExpress ver que a placa de vídeo tá aqui. E novamente, né? Vamos filmar aqui mostrando que tá funcionando, ó. E agora eu vou substituir aqui a placa de vídeo. Colocar aquela plaquinha lá. Vamos ligar e ver o que acontece, né? Quem sabe, imagina. Se for só a borrachinha, cara. Seria bom demais, né? Pra ser verdade. Mas quem sabe? Quem sabe agora até no outro computador não funciona melhor. Teve uma galera que me questionou quanto a ser os drivers da placa de vídeo. Mas, gente, o próprio Windows já atualiza os drivers automaticamente. O próprio Windows já faz isso, entendeu? Então, não poderia ser os drivers. Mas a gente pode tentar também rodar um programa, né? Que limpa os drivers, chama DDU. Só que eu tô com o PC... É outro PC, outro HD aqui. Então, duvido muito que vai dar esse problema. Não faz nem sentido a gente rodar o DDU também. Então, aqui, ó. Conectando ela aqui de boa. Na nossa bancada. Colocar aqui o fiozinho da energia, ó. Pra ninguém falar que eu também não coloquei. E também aqui o cabo do monitor. Dá vídeo? Dá, entendeu com ela. Isso daí não é um problema não. Imagem a gente vai ter. Agora, aquele mesmo esquema, né? Já vou filmando aqui pra eu mandar pro Ali. Enquanto a gente liga o negócio aqui. Pra não ter, né? Vamos deixar aqui o PC ligar, ó. Ó, dessa vez deu co, hein, galera? Será que tá funcionando? Só que já deu um artefatozinho ali em cima. Uai, que bagaça doida, mano. Funcionou. Que isso, velho? E agora? Como é que eu mostro os defeitos se ela tá funcionando? Será que ela vai... Ó, ó, piscou. Atualizou o driver. Que isso, velho? Tá ligando. Como essa placa de gente tá meio doida, se eu rodar aqui o FullMark GPU nela vai dar problema, tá? Será? Vou abrir aqui que eu não preciso de internet. Acho que o PC... Não, tá conectado sim. Vou abrir um CS aqui, doido. Ô, velho, não acredito nisso, cara. Até agora tá normal, velho. Que explica isso, cara? Tirei a música do jogo, né? Não é possível, cara. Não é possível que tá funcionando. Não é possível que eu fiz aquilo tudo pra nada. Era só passar a borracha. Não acredito. Vou jogar aqui o benchmark aqui. Detalhe, galera. Que com ela em pé aqui, ó. O CPU fã... Ela tava dando barulhinho antes, né? Por conta da ventoinha. Não dá barulho nenhum. Super silenciosa aqui na bancada. Tá rodando bem, cara. Tá funcionando. Como é que eu abro uma disputa de um negócio desse? Isso funciona na hora... Para de funcionar na hora que quer. Eu ainda acho que isso aqui vai dar problema de novo, tá? Mas como é que eu vou gravar um vídeo aqui de disputa? Complica, né? E olha aqui a quantidade de FPS que pega aqui no CS. É muita FPS que pega, mano. No CS. Enfim, é isso, ó. Tá funcionando, cara. Caraca. Eu vou rodar mais um teste nela aqui pra gente ter certeza. Só não pode ser o fullmark, né? Porque essa placa já tá bem velhinha. Mas vamos ver outra coisa aqui. Eu não queria fazer isso, mas eu decidi rodar esse programa aqui. Que é o fullmark GPU. Ele estressa muito a placa de vídeo. E às vezes até é uma placa de vídeo boa. Se você colocar com esse programa aqui, ela queima. Eu vou rodar esse teste nela. E a gente vai deixar uns 5 minutinhos, mais ou menos. Que é o tempo que demora pra estabilizar uma temperatura de placa de vídeo. E se ela não arriar aí, é sinal que talvez essa limpezinha com a borracha possa ter resolvido mesmo, né? Ou o fato de eu ter aberto, limpado, possa ter feito alguma diferença nela. Vai saber às vezes o que acontece. Com o computador, gente, às vezes prega a peça na gente. Eu acho que ela ainda tem defeito. Porque na hora que eu liguei apareceu... Infelizmente eu não tava filmando direito. Mas apareceu uns risquinhos coloridos aqui em cima. Mas depois ligou agora e funcionou. Então vamos descobrir, né galera? Provavelmente pode dar alguma coisa aqui. Isso daqui, obviamente, eu não iria mandar pro vendedor, né? Mas não tem como você ficar com uma placa de vídeo. Porque é uma bomba que pode dar defeito. Não indico você fazer isso em casa. Mas eu vou me arriscar aqui com essa questão. Vou clicar aqui em GPU Stress Test e Goa. Aqui, ó. Eu vou ficar monitorando a temperatura da placa de vídeo. O desempenho. Nem preciso de monitorar aqui com o MSFT Burner, não. É só monitorar pelo programa mesmo, ó. Aqui embaixo a gente vê a temperatura. Ela tá em 49 graus agora. Até agora, estável. Um bom sinal, que ela estressa bem. Tá com a resolução 1280 por 720. E questão de estabilidade. Até que parece que tá estável o FPS. Tá na casa dos 50. Bem cravadinho ali no teste, né? Tem gente que faz esse teste na placa de vídeo. E deixa a placa de vídeo por horas testando aqui. Gente, não faz isso. Não faz isso. Porque até uma placa de vídeo boa pode ir pra vala. Você fazendo esse teste. Ele força muito mesmo a placa. Então, ó. Até a temperatura estabilizar. E beleza. Inacreditável, gente. Funcionando mesmo. E tá aí, né, galera. Ó, o teste já tá rodando há mais de 5 minutos. A gente tem uma temperatura aqui. Tá pequenininho pra ler. Mas ela tá bem estável na casa dos 55 graus. A placa de vídeo tá muito fria. Bem mais fria do que no primeiro teste. E o FPS se manteve estável na casa dos 50 FPS ali o tempo todo. Eu tô impressionado. Não sei o que tá rolando. Vou fechar o teste aqui. Vou reiniciar o PC de novo pra ver se vai iniciar. Ok. E sério, cara. Que merda. Mas que merda boa. Tomara que tenha voltado a funcionar mesmo de vez. E que seja só bobeirinha que aconteceu antes mesmo. Ó, fechei o teste aqui, ó. Tá tudo normal. Vou reiniciar o sistema. Ó, tá ligando. Aquela primeira vez que eu liguei tinha dado o artefato aqui na borda. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa assim. E beleza. De novo. Então vou fazer o seguinte agora, galera. Eu vou rodar o teste aqui do Red Dead Redemption 2. São 6 e 37 agora. Eu vou abrir o game e vou deixar o teste rolando. E que ele fica fazendo looping. E aí vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que vai dar aqui, cara. Demorei um pouco pra abrir aqui o benchmark. Porque tava demorando pra configurar mesmo ali. E acabou que agora são 6 e 54. Eu vou deixar o benchmark rodando aqui em tela cheia. E vou fazer outras coisas. Vou tentar deixar aqui bastante tempo mesmo. E vamos ver o que vai rolar. Beleza. Tá passando ali. Daqui a pouco a gente volta. Pois é, galera. Deixei esse teste aqui rodando pra burro. Nada. Nenhum problema na placa. Nem barulho. Tranquilo. Tranquilo mesmo. A placa na temperatura de 50 graus. Só pode ser um milagre. Como é que eu vou explicar um negócio desse, né? Ou o que a gente fez? A gente abriu. A gente limpou. A gente passou borrachinha. Trocou a pasta térmica. Só isso. Só isso mesmo. E trocou também de computador, né? Mas não é o computador. Porque, inclusive, eu já liguei outra placa de vídeo no outro computador. E tá funcionando normalmente. Então, realmente, né, galera. É um negócio difícil de explicar. E, só pra reafirmar a hora aqui, ó. São 7 horas e 51 minutos agora. Deixa eu ver aqui se dá pra pegar. Aí, ó. 19 horas e 50 minutos. Beleza? Então, ficou bastante tempo mesmo aqui estressando. E não deu problema nenhum mesmo. Então, é isso aí, galera. Comecei o vídeo com uma intenção. E acabamos aí de presenciar. Um milagre. Essa placa de vídeo funcionou. Ela continuando a funcionar. Vou fazer uma live depois com ela. Pra gente testar ela em jogos. E coisas do tipo. Mas eu tô impressionado até agora, mano. Tô impressionado até agora. Eu ainda tô achando que ela vai dar algum problema. Mas, eu acho que já teria dado alguma coisa se tivesse que dar, né. Então, é isso aí, galera. Vou terminando aqui o vídeo com uma interrogação na cabeça. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até mais. E aí E aí